Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à MF3, Escola de Filosofia. Terminando aqui esse outro vídeo sobre o FICTE, eu vou falar um pouco sobre os problemas morais que eu mais ou menos indiquei na última aula. Bem, são pílulas e temos que contentar em resumir e deixar de fora possíveis desdobramentos. Antes de prosseguir para o vídeo propriamente, solicito sempre aquela gentileza de dar o joinha e se achar pertinente, partilhar com suas redes sociais. Mais uma vez, contribui significativamente com esse processo dos algoritmos, quase que essa figura oculta de quase tudo hoje em dia. Pois bem, adentrando aqui ao conteúdo, eu havia dito que o FICTE propôs a resolver um problema kantiano que era a separação entre a coisa em si e o fenômeno. Kant, de certa maneira, produziu uma grande reviravolta no conhecimento quando ele sinalizou que, de certa maneira, nós meio que ficávamos parecendo que numa ilha, uma pequena ilha, e nós só conhecíamos efetivamente aquilo que chegava até esta ilha. Isso quer dizer que nós não conheceríamos o por dentro das coisas, conheceríamos apenas um por fora das coisas. Este por fora nós chamamos de fenômeno, e o por dentro nós chamaríamos de coisa em si, a coisa propriamente. Isso criou uma série de avanços do ponto de vista do conhecimento, foi muito importante fazer isto, porque isso foi colocado em oposição a uma outra tradição, mas isso, de certa maneira, criaria e criou um problema, esse problema de que escaparia ao nosso conhecimento o que é o fundamento das coisas. No caso do Fichte, a tentativa de solucionar isto é exatamente uma inversão do pensamento, como eu disse no vídeo passado, quando nós criamos a ideia de eu e de não eu, e que isso seria o primeiro processo mais fundamental da existência. Ele inverte, ao invés de colocar o ser fora de nós, ele traz a ideia que o que é, propriamente, é esse próprio eu que se coloca. Quando ele faz isso, ele criou, então, duas estruturas interessantes. De um lado, ele criou a ideia de lei moral, que seria o aspecto da minha inteligência que entra em contato com a ordem das coisas, então, com o que é das coisas, por esta faceta, então, que nós não teríamos a posição, de um lado, um eu pensante que pensa as coisas fora. Não. Esse eu que está pensando, ele já é parte dessas coisas. Então, é interessante que, através do pensamento, da intelecção, nós, então, temos como entrar em contato com as coisas propriamente. Isso por um lado. E, por outro, a ideia de ação real também nos colocaria num contato, digamos assim, com as coisas sensíveis. O que daria aí uma espécie de garantidor que a minha ação concreta com o meu corpo, com o meu existir no mundo, me coloca em contato com o que é das coisas por esta via da ação. Então, nós juntaríamos aqui o mundo sensível, que em Kant ficou de um lado, e o mundo inteligível. Eles se conversariam desta forma. Então, não teríamos, digamos assim, essa separação de um lado, o eu pensante e de outras coisas. E o tema fundamental que faria essa junção está em torno do tema da liberdade em Fichte. Eu fiz aqui algumas anotações. A liberdade é que faz a ligação entre o inteligível e o sensível, rompendo a rio de contomia kantiana, entre o fenômeno e coisa em si. E é por isso que, de certa maneira, o tema da liberdade e o tema da ética será bem importante no contexto do Fichte. E aqui a ética, muito além da ideia de ação certo e errado, mas a ideia de ética, que, por exemplo, no caso dele, vai desdobrar na ideia de direito e de Estado. E outras questões da ação humana. E da ação humana aqui, não só, então, nesse campo do valor, mas da ação humana também no âmbito do que ela conhece. Então, entraria aqui até mesmo no campo do conhecimento essa ideia do agir humano. Restaria ainda falar um pouco, aqui olhando as minhas anotações, as minhas anotações, falar um pouco desse não eu, que é o mundo, que eu falei na aula passada, esse eu que age, portanto, nós estamos falando de liberdade de ação ou de ação, que se nutre tanto da ação concreta quanto da inteligência, são esses dois fatores que, digamos, balizam a ação do homem, do eu, especificamente, ele age no mundo. E esse não eu, ele oferece um tipo de resistência a este eu. Em Kant, por exemplo, nós sabemos que a resistência é importante para que eu possa exercer a liberdade. Então, não é possível ser livre no vácuo. Em Kant tem uma metáfora metáfora a partir dele que se criou, que a pomba, um pássaro qualquer, só consegue voar porque o ar oferece resistência à pomba. Então, às vezes, a gente tem uma ideia de liberdade como se fosse pairar no vácuo. Mas no caso do voo, que em geral a gente associa à liberdade, etc., boa parte, associamos essa imagem de que seria o momento de êxtase, de um estar livre, despegado de qualquer coisa, não é bem isto. porque, na verdade, teríamos ali o ar que oferece resistência e é por isso que eu consigo voar que se não oferecesse resistência eu não conseguiria. Então, aqui, o negócio do eu e do não eu é a mesma coisa. O não eu, o eu acaba precisando dessa realidade que estabeleça essa força quase que de negação do eu para que o eu exatamente se afirme. E ele só aparece por causa disso. Se não tivesse um real para este eu se afirmar, não existiria eu simplesmente assim. Então, essa relação é importante e ela é perpassada pela liberdade que é esse processo interno de fazer essa escolha. Essa ideia, então, que os indivíduos se orientariam pelas ideias das coisas ou a liberdade do indivíduo ela produziria ideais ou seja, projeções às quais eu vou agir e vou me colocar em movimento orientado por esses ideais é claro que no âmbito do Fichte gera problema porque para ele como o eu é a ação e é a atividade de se colocar o eu precisa necessariamente interagir com outros humanos. É fundamental. É como se fosse o momento mais importante porque nessa interação é que o meu eu digamos assim dito aqui de um modo mais didático explora os meandros do próprio eu. Então, não concebe-se aqui em Fichte e mesmo no idealismo em geral o indivíduo isolado. O famoso Robson Kruzueck vive numa ilha. Não. O indivíduo precisa interagir porque é nessa interação que ele também vai tornando mais pleno o que é o seu eu. Só que isso geraria obviamente um desencontro de ideias e ideais desses indivíduos e isso seria digamos assim apaziguado de duas formas. A primeira questão para Fichte é que nessa disputa de ideias prevaleceria a que é certa. Isso teria que ser explorado como é que isso se dá. E esta prevaleceria porque ela coincide com a ideia de Deus. Porque Deus na verdade seria esse arquiteto do real e que os ideais do eu que se coloca esse ideal ele para ser digamos assim real e não uma invenção singular ele de certa maneira se comunica com a estrutura que é real e isso seria Deus. Isso levará Fichte numa fase final da sua produção e vida a uma retomada muito forte de um misticismo lembrando que a partir de uma obra sobre ciência ele acaba sendo envolto em doutrina da ciência uma obra de 1794 ele acaba sendo envolvido em discussões que ele seria ateu e etc. Curiosamente isso gera nele uma reviravolta mais para o final que o põe de novo numa questão de discutir a questão tanto ética quanto a questão mística como um grande traço da sua obra para encaminhar aqui aos finalmentes em Fichte algumas coisas não seriam desejadas e uma delas é a inatividade eu até anotei aqui na minha lista seria a assídia essa palavra curiosa que habitualmente nós não fazemos uso dela seria o vício porque se o eu é pura atividade um eu que não se coloca é o pior das possibilidades e faz do homem coisa inclusive aqui eu acho que existiria possibilidade por exemplo de explorar correlações com Aristóteles por exemplo que diz que a melhor coisa da vida é ser pensada uma vida que não seja pensada não vale a pena essa ideia de uma atividade do eu nesses termos ela será aquilo idêntico que a vida monástica dentro do cristianismo para restringirmos aqui uma coisa mais próxima em termos de cultura a nós ocidentais a vida monástica por excelência é essa atividade tanto que Aristóteles fala e a meu ver a essa atividade do eu que se coloca ela não que fique que fala disso mas aqui eu que já estou fazendo uma correlação a ideia da contemplação é por excelência um tipo de colocar o eu e de exercitar o eu muito específico com técnicas no caso da vida monástica uma série de técnicas para que esse processo aconteça por assim dizer e para que o indivíduo não caia numa inatividade deste eu que se coloca para mim é um dos maiores exemplos em termos de tamanho quantidade etc de levar essa ideia de que o eu se coloca e se coloca de um jeito específico eu vejo isso muito forte na ideia de vida monástica vida contemplativa então é curioso porque a gente pode achar que mas para lá seria alguém que faz trilhas faz caminhadas radicais pula em lagoa e tira foto para passar nas redes sociais necessariamente isso é uma atividade do ponto de vista de um eu que se coloca pode acontecer desse indivíduo que tem uma hiperatividade corporal fazer isto exatamente para não entrar em contato porque no seu estruturamento psíquico ele não consegue fazer isso justamente com este eu mais eu que de certa maneira é um eu que se coloca e se coloca a vida inteira e que de certa maneira nessas tradições filosóficas e místicas este é propriamente o eu e não este eu exterior apenas de uma locomoção corpórea então a ação é fundamental e a ação nesse sentido e ela implica outros e por implicar outros implicaria aí os temas do direito e do estado que eu não vou entrar aqui mas que FICT trabalha aí de uma perspectiva que essas duas instâncias direito e estado ele garantiria de um ponto de vista operacional esta interação dos indivíduos permitiria que a liberdade individual continue a existir não permitindo por exemplo que a liberdade de um retire a liberdade do outro enfim FICT é um pouco isto essas pílulas e para os próximos vídeo-aulas eu já vou aqui encaminhar deixa eu ver aqui na minha lista para Schelling que é a ideia do romantismo idealista eu já falei um pouco de Schelling no passado vou retomá-lo aqui de novo para tentar aqui aprofundar um pouco mais dos seus pensamentos um pouco dessa interação do Schelling com Fitch e tudo isso na grande perspectiva de um dia chegarmos e vamos chegar à questão do Hegel lembrando que o grande tema de Schelling é a ideia estética ele tem umas cartas sobre misturar estética e formação moral por exemplo uma bela obra inspiraria belas ações nas pessoas eu creio que já a título de adiantamento é um tema muito interessante porque com muita frequência nos grandes centros urbanos não se leva tão a sério sobretudo aqui no Brasil ainda que um urbanista sabe muito bem disso aspectos da beleza do urbanismo como sendo aspectos na qualidade de vida das pessoas quer dizer é importante que tenhamos uma certa preocupação com a ideia de harmonia de proporção e etc porque esses aspectos estéticos eles geram estados em nós e no caso do Schelling nós vamos pensar isso na questão moral enfim muito obrigado mais uma vez por sua atenção e até uma próxima aula e aí vamos lá vamos lá Obrigado.